No Brasil, a legislação permite que alguém adquira a propriedade de um bem pelo seu uso prolongado, contínuo e sem interrupção, mas é preciso cumprir requisitos legais. Na Bahia, uma cidadã tentou na justiça garantir o direito de se tornar dona de um imóvel mediante uso capião. Porém, já em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente porque trata-se de um bem vinculado ao sistema financeiro de habitação. O caso foi analisado também pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso da autora e a sexta turma também entendeu que os imóveis vinculados ao SFH têm destinação social e pública especial, portanto, não podem ser adquiridos por meio de uso capião. O colegiado destacou que a mulher vinha pagando as parcelas do contrato, ou seja, ocupou o lugar de forma onerosa, ciente de que tinha uma obrigação contratual e de que o imóvel é submetido a regime de direito público.